Bem-vindos ao Aquário Marinho Clearwater. Winter tem sido uma inspiração pra mim. A Winter não está passando bem. A Winter precisa logo da companhia de outra fêmea. Um pesqueiro acabou de achar o encalhado. É uma fêmea. Oi, Rompers. Qual é o problema daquela ave? Nem sei por onde começar. A gente não sabe se golfinhos sentem amizade. Parece que sentem. Não é uma coisa ruim. Winter, o golfinho. 2. 11 de setembro nos cinemas. 2. 11 de setembro nos cinemas.